Oi gente, estamos de volta com o seu Aqui Tem, hoje sábado, um dia excelente para você, é claro, fazer todas as suas compras, aproveitar todas as nossas dicas. Quero mandar um super abraço aqui a todo mundo que está mandando as suas mensagens através da rede digital da TV Norte Amazonas, do Instagram e também Facebook. Muito obrigado pelo carinho, viu? Agora é o seguinte, eu quero falar de realização de sonhos, sim, aquela realização profissional. Você tem um emprego, você precisa crescer no seu trabalho, no seu emprego, você precisa se profissionalizar, você precisa ter um curso, você precisa fazer uma faculdade. E eu estou aqui na Estácio, senhoras e senhores, o Sabadão da Dica, para você não perder a oportunidade de realizar o seu sonho. Chegou o dia, chegou a oportunidade para você. Ao meu lado está aqui a Ana, tudo bem Ana? Bem-vinda ao Aqui Tem. E olha, todo mundo tem essa oportunidade de fazer uma faculdade, de crescer profissionalmente, não é isso? Isso mesmo, nós somos a maior faculdade do Brasil, estamos presentes em todo o território brasileiro, também contamos com certificado reconhecido nacionalmente. Temos laboratórios especializados, boa infraestrutura, além de sermos a primeira faculdade do Amazonas a termos laboratório de práticas em gestão, onde tudo que o aluno aprende em sala de aula, ele aplica nesse laboratório. Entre em contato com a gente, QR Code está na tela, aproxima aí a câmera do seu celular, para esse quadradinho que está na tela e entre em contato com a gente. Aí você pode falar assim, como é que eu faço para realizar o meu sonho? Isso é fácil e você pode, e pode hoje sim, na maior faculdade do Brasil. Isso mesmo, nós temos muitas oportunidades para todos os alunos. Em meio à pandemia, nós damos o seguro educacional, onde o aluno pode ter a possibilidade de continuar os seus sonhos. Que maravilha! E também tem um chip também com internet. Conta para a gente essa facilidade, essa comodidade. Isso mesmo, a Stácia percebeu que seus alunos estavam muito desanimados em referência à pandemia. Principalmente aqueles que perderam seus empregos. Então a Stácia, ela proporcionou as insensões de mensalidades, aplicando o seguro educacional, claro. E aqueles alunos que não tinham acesso à internet em casa, a Stácia, ela proporcionou o chip com internet para todos os seus alunos do presencial, dando a oportunidade do aluno continuar o seu sonho. Maravilha! E aí, o que você está esperando? O QR Code está na tela, entre em contato com a gente agora. Aí você me pergunta... Obrigado, viu, Ana? Nada! Aí você me pergunta, Emerson, tem alguma oportunidade, alguma oferta? Temos sim! Segura aí! Dona Stácia, senhoras e senhores, Scarlett está ao meu lado aqui, porque a Stácia é a faculdade mais completa do Brasil, né, Issa? Sem dúvidas! Não é à toa que o nosso portal do aluno foi eleito pelo Ministério da Educação, o melhor do Brasil. Não há uma outra instituição com o portal melhor do que o nosso, tá? A Stácia tem aulas interativas, dinâmicas, online, offline, slide, videoaula, teletransmitida, atletas gratuitas, teste de conhecimento, avaliando aprendizado. O nosso portal do aluno, ele é completo. Para o aluno que trabalha muito, que não tem tempo de ir na faculdade, ele consegue fazer tudo pelo portal. O nosso aluno possui o clube do aluno, eles têm desconto em computador, celular, lojas de esporte. São muitas vantagens que só a nossa faculdade tem. Além disso, a nossa biblioteca, Emerson, possui mais de 50 mil exemplares, tá? O nosso aluno, ele tem todo o apoio, conteúdo didático. Biblioteca virtual e física, portal de periódicos para os alunos que gostam bastante dessa área de pesquisa, tá bom? Nós temos qualidade, ninguém tem dúvidas disso, né? Mas o nosso preço, além de tudo isso, ele é bem atrativo. Atenção, muita atenção, que esse é o detalhe, um detalhe super importante para você também. Sabe o Black Friday que foi um sucesso? Pois é, conta pra gente, Scarlett. É um presentaço para você agora em dezembro. Aquele mesmo desconto da Black Friday, nós vamos estender agora em dezembro. O curso vai sair pela metade do preço. Não esquece isso jamais. Manda mensagem pra gente no número que está aparecendo aí embaixo e garanta já a sua vaga, tá? E o vestibular, que é super importante também. O vestibular você vai fazer conforme for o seu horário. Tem presencial, tem online. Você vai mandar mensagem pra gente, o consultor vai te atender, tirar as suas dúvidas, te passar as orientações, pra você não perder a oportunidade. Vamos fazer ainda mais um desconto pro que está vendo a gente? Vamos, vamos, eu gosto desses descontos. Você, telespectador, que está nos vendo agora, nós vamos premiar você ainda mais. Sabe esse desconto da Black Friday? Manda mensagem pra gente, vai estar garantido. Mas pra você, se você mandar a mensagem agora, você vai ganhar mais 10% no primeiro semestre. Meu Deus, ou seja, 60% de descontos pra você que vai pegar o seu celular agora. Aproxima a câmera do seu celular, abre aí no link aí, entre em contato com a gente através do WhatsApp. Se sim, eu quero 50% de desconto. Mais 10% pra você que está nos assistindo agora. E vai entrar em contato com a gente pra você começar a sua faculdade, tanto presencial quanto à distância. Agora é o seguinte, Scalete, tem gente que já gastou dinheiro, comprou roupa, Natal, essas coisas. Como é que funciona? Você pode pagar a diluição solidária. O que é a diluição solidária? Você vai pagar R$ 49,00 pra se matricular. Somente uma entrada de R$ 49,00. Mensalidade somente em fevereiro. Então, dá pra você garantir a sua roupa de Natal, dá pra garantir a sua bolsa de estudos na graduação e não deixar pra depois o que você pode fazer hoje. A oportunidade é agora. Sua primeira de R$ 49,00 vai ter 60% de desconto. Ou a próxima mensalidade só em fevereiro de 2021 pra você ficar bem relaxado. Quer mais o quê? Escolha Estácio na sua vida e na sua família. Obrigado, viu, Scalete? Gente, seguinte, o Aquitem continua. Eu vou te dar agora uma dica muito bacana pra você que tá pensando em ter a sua casa própria, o seu apartamento. Sim, olha só essa dica diretamente da Estilo e Mob. Confere aí. Sabe aquele momento que você está a um passo pra realizar o seu sonho? Eu estou aqui na Estilo e Mob pra te dar essa super dica. Uma dica que vai mudar a sua vida. Você que mora no aluguel. Você que mora aí no puxadinho da tua sogra. Você que não aguenta mais e precisa se libertar. Até porque você precisa investir. Eu tenho a dica pra você. Com a mulher mais elegante do seu sábado. Você não vai ver uma mulher tão elegante quanto a minha amiga Gra. que sempre quando aparece aqui é pra realizar sonhos, é pra te dar dica e te caminhar. Pra você, é claro, correr pra sua luz. Tudo bom, Gra? Bom dia. Bom dia. Bom sábado, pessoal. Hoje nós estamos de novo com aquele famoso café da manhã, né? Que tem dado super... Tá cheirando, hein? Tá assistindo, né? Tem dado super certo. Muita gente tem aparecido, tem buscado a Estilo pra realizar o seu sonho, né? O sonho da casa própria. Estamos com muitos lançamentos na cidade, né? E como eu digo todo sábado, não precisa ir de lugar em lugar. Vem só em um lugar que a gente aqui vai aprovar o teu crédito, vai te direcionar pro melhor produto. Pra você ter ideia, nós temos dois lançamentos na Torquato Tapajós. Que maravilha! Que principalmente Torquato Tapajós em crescimento. Que lá você encontra tudo na Torquato Tapajós. Exatamente. O Smart Torquato lançado recentemente tem uma semana, tá novinho. Então ainda tem muita unidade que dá pra você escolher, escolher bem, né? Tem também o Conquista Rubi, da Direcional, que fica na mesma região. Então assim, tem pra todo público, tem pra todo bolso, né? Nós temos entradas facilitadíssimas. Não vou falar agora. Claro! Depois... É a cereja do bolo! Exatamente. Vão acessando aqui o QR Code que tá passando, né? Entrando em contato com nossos consultores, eles vão orientar, dizer o que precisa pra que a gente faça a aprovação do seu crédito. E você conquiste o sonho da casa própria. Agora é o seguinte, aí você diz assim, poxa, só tem na Torquato? Temos! Não! Também nós temos num bairro planejado no Planalto. Que eu tenho certeza absoluta que já mostramos aqui no Aquitem. Mas hoje eu vou te falar pra você que você precisa conhecer, precisa comprar o seu. Seguindo o programa da Casa Verde Amarela, né? Que mudou, que era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde Amarela. Esses dois que eu falei antes são Casa Verde Amarela também, só que são na Torquato. Tem Casa Verde Amarela também no Planalto, que são os produtos da MRV. Tem Vista dos Imbaúbas, Vista dos Jatobás, Vista dos Angelinhos. Então assim, tem muita coisa. Ah, mas eu não quero do programa Casa Verde Amarela. Temos também, inclusive nesse mesmo bairro, o Parque Mosaico, que é um bairro totalmente planejado. Tá em grande crescimento, tá ficando muito bonito, vocês precisam conhecer. Então nós temos um produto que sai do Casa Verde Amarela e vai pro SBPE, que é o lançamento da capital, o Prime Mosaico. É um luxo, as imagens vão passar pra vocês. E um precinho muito bom, cabe no seu bolso, entrada a partir de dois mil reais. Imagina um produto SBPE nessa localização com sinal de dois mil reais, não tá fácil? Ah, mas eu não tenho dinheiro, tem FGTS? Serve como entrada, o seu FGTS, ele serve como entrada sim. Então não espera, entre em contato com a gente, manda a documentação, pra que a gente possa fazer a sua análise de crédito. QR Code está na tela, aproxima aí a câmera do seu celular pra esse quadradinho que está na sua tela. E pra você saber muito mais, chegar com a gente aqui, tomar aquele café, está sendo servido aqui, um café muito gostoso, neste sabadão. Agora, Gra, é o seguinte, hoje só não compra apartamento, só não realiza o sonho, quem não quer? Exatamente, os programas estão aí e você, ah, mas eu não tenho renda formal, eu sou informal, eu sou motorista de aplicativo, eu faço entregas. Vem aqui, vem aqui, conversa com a gente que a gente vai te preparar pra aprovação do crédito. A gente vai te orientar, dizer tudo o que você precisa fazer pra realizar o seu sonho. Ou seja, não compra se não quiser, porque a facilidade, ela existe, os planos estão aí e a gente está aqui pra fazer a realização do sonho de vocês. E o mais bacana disso tudo, que tem a junção também de renda, isso que é legal. Isso, você pode compor renda com seu pai, sua mãe, seu irmão, então a gente pode estar analisando seu crédito contra três pessoas. Então você pode compor renda com três pessoas do teu grupo familiar, do teu grupo de amizade. Não necessariamente parente. Não necessariamente parente, podem ser amigos, sem problema nenhum. Olha só que bacana, dica imperdível pra você não perder a oportunidade. Isso é tudo pra você. Chegou a hora de você começar a invertir e ter o seu próprio imóvel. Imóvel, já pensou? Aí você que está em casa e diz assim, mas Emerson, eu não preciso, já tenho minha casa, já tenho meu sítio, meu apartamento. Compre logo pra você invertir. Eu estou falando de investimento na hora. Pra você, ó, tem bons ganhos. Chegou a hora. Agora atenção, então, atenção para tudo que você está fazendo. Que nós temos super ofertas pra você. Nós temos entrada aqui, entrada a partir de... Temos entrada a partir de 499, 499. É isso mesmo. Pra você começar a realizar o seu sonho. Ah, tá alta essa entrada? Tá, tá. O que a gente pode fazer hoje? Agora, segura aqui. Vamos segurar aqui. Vamos arrastar pra cima. Agora, foi! 150 reais, só isso. Com 150 reais, você pode começar a realizar o sonho da casa própria. Procura estilo imóvel que a gente vai te orientar e vai dizer o que precisa ser feito pra que você realize o seu sonho com apenas 150 reais de ato. Essa é a oportunidade única que você tem. Com entrada a partir de 150 reais, você vai falar pras pessoas. Hoje eu comprei o meu apartamento, comprei a minha casa com 150 reais de entrada. Pois é, minha amiga. Entre em contato com a gente. QR Code está na tela. Vem tomar aquele cafezinho com a gente hoje, sábado. Endereço? Rua Rio Purus, número 391, térreo. Estamos todos aqui te esperando. Vem aqui. Quem sabe você ainda encontra o Emerson com a gente. Quer comprar, quer vender, quer alugar? Aqui é o lugar. Estilo imóvel. O imóvel para cada estilo. Estile-se! Estilo imóvel! O seu apartamento está aqui. Estilo imóvel. Obrigado, amiga. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aqui todo sábado. E sábado que vem estaremos de novo com mais novidades. E eu vou para o intervalo comercial com essa belíssima árvore de Natal. Esse é o seu. Aqui tem com dicas. Aqui da Estilo imóvel. Intervalinho comercial. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, que eu tenho mais dicas para você.